A CIDADE NO BRASIL Você é um homem que não sabe ler, não vê televisão, já ouviu falar sobre dengue? Claro! Mas é uma praga que tá tendo Não, seu burrinho, não é praga, é mosquito Gente, olha o que a idade faz com uma pessoa, não é? Ele também é seu motorista? Gigi? Ah, Gigi, é tudo, é meu personal tudo Personal tudo? Você não sabe dirigir, não? Claro que eu sei dirigir, mas eu só dirijo carro comersivo Carro potarreada? Por quê? Ah, pra quando o povo me vê assim Nossa, olha as joias, olha as roupas, como é elegante Eu tô sempre, né, Gigi? Sempre! Não dá pra parar de abanar isso aí, não, hein? Claro que não, você está louco? E se o mosquito me picar? Uma mulher rica como eu, se a dengue me pega? O que a gente tem que se preocupar é com, por exemplo, água parada, água limpa parada, você tem que tapar Esses vasos você bota aguinha, você não pode botar, tem que botar areia Pneu velho no que tal, você não pode ter E você acha que eu não pensei nisso? Você pensa? Ah, vã! Você pensa? Claro que eu pense, meu filho Mentira! É verdade, olha o que eu vi Joguei fora todos os pneus Comprei novos pneus Coloquei no carro E os carros foram juntos Pelo amor de Deus Ai, meu Deus Você trocou aqueles carros que você tem em casa? Não, meu querido Eu troquei os pneus Os carros vieram como acessórios Começou a econômica, não é, Gigi? Sempre! Mas, minha coisa, eu sou marido E o seu marido, coitado? Eu não troquei meu marido, meu querido Ai, Diva No dia que você trocar seu marido, dá ele pra mim Eu adoro antigüedades E esses pacotes aí nesse carro ridículo? No meu carro, eu estou trocando todo o meu guarda-roupa Pra quê? Como pra quê? Eu vou enganar o mosquito Eles vão me ver de roupas novas Aí eles vão saber que não sou eu Eles não vão me picar Como você é inteligente, meu Deus Olha Sou capaz de jurar que você é mais inteligente que o Dengue Sou capaz de jurar Quando Deus me fez, ele estava cheio de graça Ah, não é, Gigi? Se falar sempre, vai levar um tempo Ai, minha pana Adoro homens violentos Ah, não Gigi Gigi Ai, ai, ai Ai, 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 Gigi Você ligou pro Dr. Calil? Sim, claro, Diva Já tá tudo certo O andar inteiro à sua disposição Peraí Dr. Calil, médico Você vai comprar o consultório dele? Ai, não, meu querido É o hospital Você alugou o andar inteiro de hospital? Claro E se eu pegar Dengue? Eu quero o andar inteiro só pra mim Ai, meu amor de Deus Se você for pro hospital, Deus me livre Tamar que fique É Você, é Se eu só pode poder usar um apartamento E os outros que tem lá? Meu querido, eu vou colocar a imprensa falada A imprensa escrita Porque eu quero aparecer mais que o Lava Rápido Lava Rápido, não Lava Jato, sua burra Jato Alô? Como é que eu falo? Comera Sim Aham Sim Aham Eu darei o recado O que foi, Gigi? Ai, Diva O nosso mordomo ligou E disse que o nosso maridinho Hã? Eu digo O seu marido O seu marido está com febre alta Olhos vermelhos E gemendo de dor na cama Ai, meu Deus Ele tá com Dengue Ai, antes que fosse, meu querido Ele acabou de receber o meu extrato Dos meus cartões de grátis Ah Sempre Vem, Diva Vem, Diva Tchau Obrigado.